Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e hoje eu estou passando aqui para tirar as dúvidas de vocês que estão nos procurando para comprar a franquia da Construtora União. Muitos me perguntam qual é o suporte, como funciona, qual é o perfil do empreendedor que precisa obter para poder ter uma franquia da Construtora União e eu quero esclarecer essas dúvidas para vocês e a gente vai começar a partir de agora e a gente vai falar sobre primeiro o perfil, tá gente? O perfil a princípio seria a ética eu acho que a ética ela é uma coisa que a gente não tem como trabalhar a pessoa tem que nascer já pensando em fazer certo para dar certo, correto? Então um dos perfis principais que a gente busca são pessoas éticas não ligadas a algum tipo de coisas ou de profissões relacionadas ao mercado de construção civil pode ser preparado, por quê? Porque na verdade é uma receita, né? Eu não sou um bom cozinheiro, mas se você me der uma receita, os ingredientes e me passar como eu devo seguir aquilo ali, eu vou ser responsável em seguir aquele processo e com certeza, seguindo o processo corretamente dessa receita, eu vou obter um êxito o produto vai sair de acordo com aquilo que era esperado. Então a mesma coisa acontece aqui na nossa modalidade TN em construção existe uma receita, o produto já é formatado, já existe um escopo para cada ambiente ou para cada profissional com todo o memorial descritivo desenhado e se aqueles seguirem isso, com certeza o resultado virá. A Construtora União então tem o trabalho seguinte, quando vocês entram em contato com a gente a gente traz ou explica para vocês sobre a empresa e aí a gente mostra os setores que a gente tem. Por quê? Porque a gente te evita, muitas vezes, de começar com custo caro. O que é isso? Então quando você, por exemplo, quer se tornar um franqueado da Construtora União muitas vezes você tem que contratar um engenheiro ou um arquiteto. Isso é ótimo você ter na sua empresa, mas pode ser que no momento você não consiga pagar esses profissionais. A Construtora União te oferece esse engenheiro, esse arquiteto, à disposição para fazer um trabalho para você. Eles ficam aqui na matriz, você cobra um valor por metro quadrado geralmente e também um valor por projeto. E no projeto, geralmente, o valor do projeto é de vocês. Então a gente passa para vocês, quando é uma casa mais simples, R$4.500 ou R$11.000 quando é uma casa de condomínio. E a nossa equipe cobra um valor para poder fazer isso. Geralmente, no caso, a verde e a amarela é R$1.500. Então você pega R$4.500 de projeto, passa R$1.500 para essa equipe e o restante fica com você. E quando é na SPPS, a equipe cobra R$4.500 e o restante fica para vocês. Você é de R$11.000 menos R$4.500, então você tem R$7.000 de lucro no projeto. Isso vai te dar recurso para você pagar o dinheiro, a energia, a água, a luz, os suspensos pessoais e muitas vezes até criar um lucro através disso. Se a gente pensar que você vende 10 casos por mês e ganha R$3.000, dá R$30.000. Ou seja, pagando através do projeto ou quando você vende, você não precisa ter o funcionário fixo para você gastar com isso. Além disso, nós temos um estúdio de mídia. Esse estúdio de mídia ou esses profissionais de mídia, eles vão criar o banner do dia, o anúncio, a postagem, todo um trabalho que você gastaria mais ou menos para ter esses profissionais aí na sua cidade, os R$10.000 por mês com esses profissionais. Você vai ter esses suportes, vai ser criado através daqui e vai ser também sempre pontilhado ou sempre postado todas as novidades e todas as informações da construtora. Além disso também, a gente tem o setor jurídico. Esse setor jurídico vai prestar um trabalho para você na criação dos contratos, na criação dos documentos que são necessários, no escopo e na organização, porque quando você contrata corretores, você precisa documentar que eles são corretores. Então, essa equipe faz isso para vocês. A nossa equipe também, que faz a parte de gestão, vai passar para você um sistema no qual você tem acesso a todos esses setores para você poder entrar em contato via WhatsApp, chama Matrix, o nosso sistema. Então, vai ser liberada uma senha para você. Além disso, dentro desse sistema, tem um banco que faz empréstimos pessoais, faz empréstimos para financiamento de veículo. São parceiros nossos, como a Crefisa, Porto, Itaú e vários outros. Inclusive, em breve, o Santander. Além disso, também lá tem o simulador, os vídeos explicando como funciona a simulação. Tem também o Mirahard, que é um sistema que você cadastra ao seu cliente para você ter controle de todos os clientes que você está tendo, inclusive os seus corretores. Por lá, esse Mirahard é sempre complementado com todos os setores. Caso você venha usar na consultor União, com a foto do aparato de construção, com todos os detalhes do seu cliente, para você ter todo o acesso e todo o controle. Então, isso fica à disposição sua e do franqueado. Através desse sistema no Mirahard, existem, como eu vou explicar isso para vocês, existem patentes. Ou seja, aquela pessoa que é o franqueado, ele tem a senha master. Então, ele consegue assistir tudo de todos. O corretor, geralmente, tem acesso à área dele ali. Então, você vai ter o controle, você como franqueado, de todos os consultores, se eles estão cadastrando, como está funcionando. Lá tem também treinamento, que a gente tem um canal no YouTube, onde a gente treina e explica como é um atendimento. Um atendimento tem que ser pensado. Lá tem o script, que a gente tem um script de atendimento com os documentos necessários. Por lá, tem ouvidoria para você poder tirar dúvidas. Então, quando você recebe essa plataforma, você recebe um acesso a 30 profissionais disponíveis para te dar suporte durante o horário comercial. E, muitas vezes, é criado um grupo de WhatsApp também, onde tem todos os profissionais ali, inclusive eu, para te dar assessoria ou para tirar dúvidas relacionadas a esse segmento. Então, Alexandre, o que eu preciso para montar uma franquia da consultora ideal? Ser ético, ter força de vontade. A partir de R$ 64.900, um ambiente com 70, 80 metros quadrados, já começa a comportar a possibilidade de montar uma franquia dessa. Você pode contratar corretores que não têm custo, ele ganha por metro quadrado. Então, por exemplo, quando o seu corretor vende uma casa, você não precisa preocupar em ter um salário mensal para ele. Ele vai ganhar de acordo com as vendas dele, entendeu? Como é que eu ganho, Alexandre, na franquia? Você ganha na venda do lote, porque muitas vezes o seu cliente não tem o lote. Então, você ganha lá R$ 5, R$ 10, R$ 15, depende do valor do lote, você vai ganhar sobre o lote. Depois, você vai ganhar sobre o metro quadrado de construção. E você vai ganhar sobre o projeto, sobre o valor que você cobra para o projeto. Então, eu vou dar um exemplo básico para vocês, de uma fração pequena, tá? Você pega o lote por R$ 50, pede por R$ 55, você ganhou R$ 5. Você pega uma casa e você vai construir essa casa. Geralmente, uma casa dá um lucro líquido, uma pequena, de R$ 250,00 por metro. No R$ 50,00 dá R$ 12.500. Então, você ganhou R$ 5 no terreno, R$ 12.500 na casa, deu R$ 17.500. E você não quer contratar engenheiro nem arquiteto, você quer pagar os R$ 1.500 para a nossa equipe fazer e ficar com os R$ 3.000. Deu mais R$ 3.000, deu R$ 20.000 aí em uma casa. Ou seja, se você vender duas casas, dá em torno de R$ 40.000. Qual é a despesa que você vai ter com isso? Energia, água, luz, telefone, aluguel, deslocamento, sei lá, R$ 3, 4, 5 mil reais. Vai depender da região. Como é feito esse suporte? A nossa equipe vai fazer um levantamento do melhor local para você, vai fazer um levantamento para você também, da possibilidade de você ter, por exemplo, 5 ou 10 coletores. Vai fazer isso tudo através de tráfego pago na internet. Cria-se uma mídia social, faz o bem aí, a Construtora União, na cidade X. Depois é providenciado os anúncios de contrato a consultores de negócios, engenheiros arquitetos, porque muitos engenheiros arquitetos interessam em trabalhar também na expansão do negócio. E aí eles vão começar a postar anúncios, que a gente cria esses anúncios e te ensina a criar isso, para que você possa dar a esses consultores. Eles vão postar nas vídeos sociais dele e na página da Construtora União. Tudo isso com uma gestão de tráfego pago, levando esse anúncio para as pessoas que são recém-casadas, as pessoas que estão procurando casas, as pessoas que estão procurando ou estão lá recém-casados ou noivos, são pessoas que são ou estão buscando clientes potenciais para comprar uma casa própria. E com esse scope, com essa informação midiática, com essa parte do tráfego pago, vem tudo para você. Vem o corretor para trabalhar, vem o engenheiro arquiteto, vem o cliente. Então a gente faz essa gestão com a nossa equipe de marketing, a gente cria isso junto para você. Qual o custo operacional que eu vou ter, Alexandre? Quando você comprar uma franquia, você vai ter um custo operacional nosso de R$600,00 para marketing, que é um boleto que você paga no Facebook, e geralmente R$500,00 para a equipe jurídica, para providenciar e cuidar da documentação geral para você. Então são R$1.100,00 de custo operacional. Quantas casas vende uma franquia? Geralmente, no mínimo, cinco casas uma franquia. Alexandre, qual a cidade que é melhor? Geralmente a gente faz um levantamento da cidade que você está mais próximo ou que a gente tem obras já. Por exemplo, a gente vendeu seis novas franquias recentemente e a gente escolheu por cidades que já tinham obras, já tinham uma história começada da Construtora União. Tem alguns casos que também não tem obras na região e a gente faz o mesmo trabalho e tem funcionado. Então essas são as informações para ser um franqueado da Construtora União. A gente vai estar sempre por aqui tirando dúvidas e eu estou à disposição de vocês. O telefone está aí abaixo, é só entrar em contato. Venha ser um franqueado de sucesso e crescer junto com essa modalidade que não para de crescer em todo o Brasil. Além de ter poucos profissionais qualificados, a modalidade térmica em construção é uma queridinha aí dos bancos e agora o Santander também vai começar a operar com esse produto e eu vejo que tem uma crescente muito interessante. Principalmente para engenheiros, arquitetos, empreendedores, pessoas que são muitas vezes parte do negócio mas só querem fazer o projeto ou só fazem o 3D ou só fazem a aprovação, unifique isso. Unificar isso vai dar velocidade, vai dar muita coerência no negócio e com isso os clientes fecham. Então a Construtora União tem uma receita de sucesso e quer te apresentar. Venha ser um franqueado nosso, Construtora União. Você sonha. Nós é a gente. A Construtora União A Construtora União